Música É a bola não para no canal do Fred Junior no Youtube Também você tem a bola não para através do Premium League Nossa parceira Fantasy Game que traz o melhor do futebol Copa do Mundo foi um sucesso Terminou neste domingo e também Claro você pode acompanhar através do Premium League Agora o seu time no Campeonato Brasileiro Montar o seu time, seja o seu treinador Seja o treinador da sua equipe através do Premium League Que vai ter novidade já agora Após a Copa do Mundo, Campeonato Inglês Campeonato Espanhol Liga dos Campeões e Campeonato Argentino Através do Premium League E uma grande novidade a partir desta segunda-feira Você pode ouvir a nossa entrevista Eu sou o Oriundo do Rádio, fico até feliz Vocês podem ouvir através da Rádio Prado Rádio Prado.com.br A Rádio da Educação E você pode baixar o aplicativo Através do seu celular Android Aí você pode acompanhar também no aplicativo O nosso programa A Bola Não Para Não só no Youtube Então também você pode ouvir Se está com saudade de ouvir o Fred no rádio Você pode ouvir através do Rádio Prado.com.br E eu fico muito feliz com mais um espaço Que a gente vai conquistando através do programa A Bola Não Para E aqui ao meu lado, Flávio Grava Preparador físico Trabalha no Corinthians Ele que estava no profissional Foi para a base Voltou profissional E a gente vai contar essa caminhada Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Obrigado, Fred Muito feliz de estar participando Legal Flávio, então primeiro Você estava no profissional Ajudando, auxiliando a preparação física Com a equipe do Carilli É isso, né? Quanto tempo já de Corinthians, Flávio? Ao todo 10 anos 10 anos No profissional 5 E anteriormente na base do Corinthians Mais 5 Mais 5 Aí você estava com a turma do Carilli E o Carilli A área, foi embora Sim Aí entrou os Marlós Aí você foi para a base? Foi esse o caminho? Não, na verdade foi assim Durante a estadia do Carilli Eu fui convidado pelo Yamada e pelo Ney Que são os diretores da base A área que foi o goleiro do Corinthians Exatamente Para fazer a coordenação Criar um processo metodológico De preparação física Para todas as categorias da base Com a saída do Carilli Passou um período de mudanças E surgiu uma ideia do Andrés De eu coordenar em loco a base E eu aceitei de pronto E na sequência ele resolveu mudar de novo E voltei para o antigo cargo Sem problema nenhum Mas você ficou na base? Quanto tempo agora nessa volta à base? Não, ainda estou coordenando Só não estou mais em loco E continuo Ativa lá dentro não, mas está Sim, mas todo dia trocando Tem alguns preparadores físicos Que eu contratei Outros que já estavam lá Que também são de minha confiança E a gente troca informações As coletas dos dados Com a fisiologia E continua o trabalho da mesma maneira É porque eu quis te perguntar Porque eu soube que você Meio que revolucionou ali a base Conseguiu equipamentos Conseguiu melhorar Essa parte é da base O que foi feito? Conta para o internauta Que está acompanhando Quem está ouvindo o nosso programa Conta o que você fez lá, Flávio Bom, eu agi ali Em três vertentes A primeira vertente foi olhar Quem eram os profissionais E realocar E propor substituições As necessárias A segunda foi uma parte A parte metodológica em si O que treinar e como treinar De acordo com a categoria De acordo com a idade biológica dos atletas E a terceira parte foi essa parte estrutural mesmo Então eu fui no mercado aí Com amigos que eu fiz durante esses anos aí E consegui a academia Então a gente conseguiu uma academia Que atende 50 atletas ao mesmo tempo Então provavelmente se não é a maior do Brasil Em categoria de base É uma das maiores Conseguimos GPS e frequencímetro De monitoramento em tempo real Para 75 atletas Então todos os nossos atletas Do sub-15 ao sub-20 São monitorados todos os treinos E todos os jogos Esse GPS é aquele que eles usam agora Isso, que você vê Algumas marcas são num colete E outras são no peitoral Mas todas elas fazem mais ou menos a mesma coisa É só até o pessoal visualizar Que agora o pessoal tira O jogador tira a camiseta Parece que está ali top Exatamente E esse aparelho O que ele faz? Ele dá quantas acelerações Quantas frenagens Mudanças de direção Volume de quanto correu Como correu Como foi o comportamento Da frequência cardíaca do atleta Durante o jogo Monitoramento da cabeça aos pés Literalmente na parte física Literalmente E aí conseguimos isso Do sub-15 até o sub-20 Todos os atletas têm Além disso Um banco Um software Que é um banco de dados Que é um problema recorrente Em todas as categorias de base Os atletas Eles vão para O cara tem idade de sub-17 Mas às vezes é muito talentoso Treina no profissional Treina no sub-20 Treina no sub-17 E você vai perdendo dados E a gente conseguiu Um software Um sistema de armazenamento Que armazena Ou Fred Ou Flávio Não interessa em que categoria Não se perde informação Não se perde informação E conseguimos Também Todos os equipamentos Que quase todos Que o profissional tem Nós temos hoje na base Em termos de fisiologia Então a gente faz Coleta de CK A gente tem termografia A gente tem O uso de XA Usa Enfim Bioimpedância Para ver a parte de hidratação Não só a parte de composição corporal Enfim É uma série de 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 itens De itens Que deram um upgrade E a gente pode dizer assim Que o pessoal da base É como se estivesse no profissional Na sua parte física De toda a estrutura que tem Todo o equipamento que tem A gente pode dizer assim Sim É claro Eu não estou falando Na parte física Que há uma mudança Óbvia em relação às idades Mas de estrutura De equipamentos De monitoramento A base É igual ao profissional A gente pode dizer que é igual Pode dizer que é igual Se não exatamente igual A gente tem Por exemplo A gente com certeza Tem muito mais equipamento Que muito time de primeira divisão De brasileiro Com certeza absoluta É Em grande volume Normalmente As categorias de base Que a gente vê por aí Monitoram muito bem O último degrau Que é o sub-20 E o restante Time da Copa São Paulo Aquele time do sub-20 Aqueles times mais próximos Do profissionais Tem equipamentos Tão bons quanto Hoje em dia Nós garantimos Que a partir do sub-15 Tenham o mesmo rigor De monitoramento Do sub-20 Que é muito Mas muito mesmo Fred Para não falar igual É muito 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 semelhante A do profissional E agora Já estamos Numa segunda etapa Que é começar O monitoramento Diferenciado Para os garotos Abaixo de 14 De 14 a 10 anos De 10 a 14 anos Melhor dizendo Também Aí são critérios Diferentes De monitoramento Que a gente está Começando a implantar E até aproveitando Porque há diferença Óbvio física De 10 anos A criança até 14 Até um pouco antes Tem essa transformação No corpo Da adolescência Há diferenças No treinamento físico Com certeza Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre esse cuidado Que vocês têm Não só o Corinthians Mas outras equipes Tem Mas o Corinthians Principalmente Por esses equipamentos Por essa estrutura Essa preocupação Porque o moleque Está em formação Está crescendo Transformando o corpo Sim Eu acredito Que dos 13 Aos 15 Alguns atletas Até 16 Onde é Onde ocorrem Os maiores erros Nesse sentido Então o que a gente faz A gente identifica O que a gente chama De idade biológica Do atleta Que é diferente Da idade cronológica Que há diferença Que há diferença Por exemplo Um menino de 15 anos Pode Dois meninos de 15 anos Melhor dizendo Podem ter idades biológicas Diferentes Então um pode ser Mais adulto Vamos colocar dessa maneira Do que o outro Então ele é mais maturado Do ponto de vista biológico Do que o outro E isso cabe Em intervenções diferentes Em relação a volume Intensidade Complexidade De exercício Frequência Então Hoje em dia Tem meninos De 15, 16 anos Que já atingiram A sua maturidade completa Esse já tem que começar A ter um direcionamento De carga Parecido com os atletas Do sub-20 Outros No entanto Ainda não Tem 15 anos Mas idade biológica De 14 De 13 Então é se você tem Um cuidado Diferenciado Você dá menos Tempo de treino Coloca alguns tipos De treinamento Diferente Exclui ele de outros Para todos conseguirem Ter um desempenho Satisfatório Legal E ainda sobre Essa parte da base Há uma preocupação Para não Já Claro Na base Se aguenta muito mais Fisicamente Porque com o passar do tempo O corpo vai se desgastando E lesões Contusões São mais frequentes Mas há esse cuidado Para o menino da base Não ter esse problema? Sim Nós temos instaurados Protocolos De regenerativo Então de pós-jogos E protocolos De prevenção De lesões Que vão desde a parte De propriocepção Que tem a ver com equilíbrio Retomada da posição do corpo Depois de um impacto A fortalecimento de corda Identificação De desequilíbrios musculares De padrões de movimentos Errôneos Então consertar O padrão de movimento Ele ter um gestual Mais limpo Ter um equilíbrio muscular Em relação a força Os músculos estarem equilibrados Ele não gerar um torque Muito grande Que o outro músculo Não consegue aguentar E a gente faz todo Esse acompanhamento Individualizado Até por isso Aquele software Que eu mencionei anteriormente Para você ter um Quando você tem alguma dúvida Qualquer um tiver alguma dúvida Acessa Já sabe o que o atleta Está fazendo Qual foi a última sessão Como foi Qual foi o histórico dele A gente tem que conseguir Encaminhar dessa maneira Bem individualizada É claro que não dá para falar Vai ser campeão sempre Mas pelo trabalho Que está sendo feito Fisicamente A gente pode colocar Que o Corinthians Na sua base Vai ser um dos melhores Índices físicos Aí se a gente comparar Com outras equipes Sim Eu acredito que Quando nós conseguimos Completar um ciclo Que é pegar esse garoto Que está com 15 anos E ele chegar Ao sub-20 E aí ascender o profissional Eu acredito que a gente Não vai ter mais Esse gap grande Que muitas vezes A gente encontra Que daí o garoto Por exemplo Chega da base Vai para o profissional Começa a treinar Aí ele sente a dificuldade física E aí tem que fazer Um trabalho à parte Para melhorar o condicionamento A expectativa é que isso Não tenha mais Ou pelo menos diminua Esse prazo Não ter mais Eu acho difícil Porque quando o jogador Ascende ao profissional Todos aqueles Que fazem parte Do profissional Já passaram por uma seleção Então naturalmente O nível é mais alto Mas o que não pode ter É um nível Um desnível Grande o suficiente A ponto do atleta Ter que ficar Muito tempo afastado Ganhando peso Se adaptando Exatamente Ganhando peso Melhorando potência E entre outras coisas Que acabam às vezes Criando uma expectativa Pô, mas o garoto Não joga, não joga, não joga E ele tem que cumprir Ainda mais se é uma promessa Que o pessoal fica Naquela expectativa Exatamente Então a ideia É que ele chegue E o ajuste seja fino Não um ajuste bruto Entendeu? Agora um pequeno ajuste E ele está pronto Para performar No profissional E você acha Por exemplo Esse ciclo completo Claro, a gente tem na base Por exemplo O Campeonato Brasileiro A gente tem no ano Que vem uma Copa de São Paulo Você acha que isso A gente pode ver Já vê uma diferença? Sim Eu vejo Pelo monitoramento Você vê diferenças Pequenas mensalmente Mas a cada 3, 4 meses Você vê diferenças Significativas Em performance Um ponto também A se destacar Que você tocou agora Nas competições E é um cuidado Que a gente já está Tendo que ter na base E é uma coisa que Talvez está sendo precoce É calendário congestionado Hoje em dia Um sub-20 Joga muito O Corinthians joga de Pior até do que o profissional Porque joga de Quarto e sábado Quarto e sábado Sistematicamente Às vezes faltando tempo Para a gente treinar E em uma categoria de base Você espera que tenha Mais treinos O fundamento é o mais importante Exatamente Do que jogos E hoje em dia O mercado está encaminhando Esse sistema de calendário congestionado De muita competição Até mesmo para as categorias de base Há um perigo de índice Aumentar de lesões Por exemplo? Aumento de lesões com certeza Esse é o principal fator de lesão É calendário congestionado Muito volume de competição E o outro lado É que você acaba tendo menos tempo Para desenvolver o atleta Você acaba tendo que fazer concessões Para conseguir dar treino Se eu, por exemplo Dou um treino muito intenso Muito forte E na sequência Ver um jogo Eu exponho o atleta Ou a performar abaixo Do que ele pode Ou o principal risco Lesionar E você treinando de quarta Desculpa Você jogando de quarta E sábado Sobra pouco tempo Depois dos jogos É regenerativo Uma segunda e uma quinta Se perde, por exemplo Entendeu? Você já começa A diminuir muito O seu espaço Para dar treinamentos Treinamentos que sejam De caráter aquisitivo Legal E a gente vai Para o intervalo O intervalo Premium League A gente já volta Para o nosso segundo bloco Eu vou querer falar um pouco mais Do Corinthians Do time profissional Que o Flávio está lá Também trabalhando E falar um pouquinho Da parte física A gente teve uma Copa do Mundo Onde a parte física Foi fundamental E foi realmente Determinante em alguns momentos Com prorrogações Com equipes conseguindo viradas Muitos gols E a gente vai falar a respeito Aqui no programa A Bola Não Para A gente já volta A Bola Não Para A Bola Não Para Aqui com o Rafael Pianucci Vocês já conhecem Responsável pelo Premium League Fantasy Game Que está agitando A Copa do Mundo Foi um sucesso E depois da Copa A gente tem claro O Campeonato Brasileiro Mas o que vem pela frente O que você pode contar já Para quem acompanha A Bola Não Para Além do brasileiro Que não vai parar Até o final de novembro A gente vai ter o Campeonato Inglês agora O Campeonato Espanhol E logo na sequência A Copa dos Campeões também E não deve parar por aí, né? Não, ano que vem Tem muito mais novidade Que legal Então para você Que ainda não conhece PremiumLeague.com.br Ou pelos aplicativos Através do seu celular Tanto iPhone E Android Você pode baixar O Premium League E começar a curtir A jogar E discutir futebol De uma forma diferente Estamos de volta A Bola Não Para No canal do Fred Júnior No YouTube Por favor, hein? Se inscreva Assista Curta o nosso programa No YouTube Você tem uma outra chance Uma outra oportunidade Também através da Rádio Prado A Rádio da Educação Rádio Prado.com.br Nosso programa Toda segunda-feira No YouTube A partir das 10h da manhã Na Rádio Prado Toda segunda Às 7h30 da noite E essa entrevista Com o Flávio Gravo Que é o nosso convidado aqui Estreando já Na Rádio Prado também Você pode ouvir A nossa conversa Matando as saudades Do rádio Eu que sou oriundo Do rádio Você mata a saudade Também através Da Rádio Prado E a bola não para Sempre com a parceria Do Premium League Fantasy Game Chegou para marcar A posição Fez a Copa do Mundo De uma forma incrível Cresceu o seu número De inscritos Tem um campeonato brasileiro Que está começando Você pode já Montar a sua equipe Para o Brasileirão Vai ter campeonato espanhol Campeonato inglês Champions League Campeonato argentino E vem novidades Também nos outros esportes Fantasy Game Que veio aí Para marcar a posição E é o nosso parceiro No programa A bola não para Aqui com o Flávio Grava Privatador físico do Corinthians Flávio, agora falando um pouquinho Mais do time profissional Lá você está com o Anselmo Esbraja Que eu conheço muito bem Que eu fui setorista do Palmeiras E conheci muito o Anselmo Do tempo do Palmeiras Ele que começou Oriundo da base do Palmeiras E conseguiu acender Com o Filipão Principalmente Mais espaço No time profissional Com o teste Trabalho do time profissional Do Corinthians Campeonato brasileiro Voltando Saída de jogadores Chegada de jogadores Essa preocupação De deixar Uma parte física Homogênea Homogênea Em relação Aos jogadores Que saíram E outros que chegaram De outros clubes Flávio Primeiro A minha relação Com o Anselmo É a melhor possível Além do profissional É pessoal Eu tive o prazer De ser coordenador Do Anselmo Enquanto ele estava No Sub-20 Agora ele me coordena No profissional Então a gente tem Uma relação Assim Excelente Em relação Ao time Agora é aquele momento De ajuste São três amistosos Três amistosos Testando os novos sistemas Jogadores que não Viam atuando Agora passam A ter outra Outra posição No elenco E em relação A parte física É aquele mesmo processo De pré-temporada De uma maneira Mais enxuta É reavaliar Quem tem algum déficit Alguma coisa Que tenha sido Perdida Durante a competição E esse tempo parado E deixar todo mundo Equilibrado Para começar Com o pé direito Pelas competições Que o Corinthians Tem Brasileiro Libertadores Copa do Brasil Foi bom A intertemporada É claro Torcedor Que é sempre Bola rolando Mas Até porque Não há Copa do Mundo As atenções voltadas À Copa Mas Foi bom Ter essa pausa Pensando nessas competições Até para o Osmar Loss Também conseguir trabalhar E vocês trabalharem Com um técnico Que está assumindo o time Há pouco tempo Eu acho que foi fundamental Para o Corinthians Acredito que todos os times Se beneficiam Dessa pausa Mas para o Corinthians Em especial Você Tem uma mudança Tão grande Principalmente Do ponto de vista De comissão Por mais que O Corinthians Tem uma metodologia Que vem há 10 anos Sendo vencedora Eu acho que isso É inegável Muda seus profissionais E continua tendo Sucesso Mas dessa vez Acho que foi uma mudança Grande A ponto de A gente precisar Desse tempo Para o trabalho Encaixar Em relação A própria parte pessoal De como Osmar coordena Um treino O Anselmo coordena Eles criarem Uma sinergia maior Entendeu? Trabalha em equipe Exatamente E isso Não diz respeito Ao que trabalhar Mas a convivência Dos dois Para criar a sinergia E o grupo Assimilar Isso Flávio Você é preparador físico Mas vou fazer uma pergunta De fisiologia Mas que você É envolvido E sabe O polêmica Que tem do CK Que é a medição do sangue Ver se vai ter Perigo de uma contusão muscular Ou não O pessoal da antiga Fala que isso é bobeira Que eles jogavam Tanto quanto se joga hoje Que isso não era medido E o pessoal jogava Jogava normalmente E agora com a tecnologia Com tudo que tem à disposição Tem essa medida do CK E às vezes algum jogador Ou outro Fica fora de uma partida Para não se estourar Lá na frente Ou no mesmo Nessa partida Que ele ficou ausente Queria se faz um pouquinho Para explicar Até porque o torcedor Acompanha essas discussões E o CK Se tornou uma polêmica Em alguns momentos Flávio É Primeira coisa O pessoal de antigamente Jogava talvez Tanto quanto antes Eu acredito que menos Mas talvez parecido Mas com certeza absoluta Numa intensidade muito menor Isso é fato Você não precisa nem medir Você vê um jogo De antigamente E vê um jogo de agora E não precisa nem ser Tão antigamente Você vê um jogo De dez anos atrás Oito anos atrás É diferente Para quem está acostumado A ver futebol todo dia Sente até Você fala Caramba o jogo não anda Porque você fica Com aquela sensação De ser menos rápido Menos intenso Então isso é fato Independente de quanto Se jogava Ou deixava de se jogar Era muito menos intenso Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Que não é besteira CK é um dado É um fato É uma enzima Que extravasa do músculo Quando o músculo sofre A agressão Ali o estresse Do exercício Que você pode medir Então a noção Do dano muscular Ela é a única coisa Que os times fazem Para definir Se o jogador joga Ou não joga Não é Parece que é Parece que é Talvez seja isso Um dos pontos Que gere polêmica A CK Então vem ser um dado Bioquímico Que você tira Através do sangue Mas você tem Um relatório Que o jogador Reporta dor e cansaço Você pode medir Variabilidade de frequência cardíaca Que você vê Um estado de fadiga Central do atleta E você tem Parâmetros mecânicos Por exemplo O Conis usa Eletromiografia Que é o sinal muscular Do músculo Tá deturpado A própria mensuração Do salto Em um tratamento estatístico Então o cara Tá conseguindo produzir Potência Então são vários Testes clínicos Que é para a parte do médico Então não é só A CK A CK é um De vários fatores Que são analisados Que Que levam A uma conduta De tirar ou não O atleta De um determinado jogo É que ficou Mais famoso E talvez por ser A extração do sangue Gere algum tipo de De Polêmica De polêmica Mas é Ela é um Um dos Cinco Seis Dependendo do clube Até oito fatores Que Coloca-se Para avaliar E chegar a essa Determinação De jogar ou não jogar Flávio Vamos falar um pouquinho De Copa do Mundo O que você viu A parte física Eu acho que a parte física Foi determinante Em alguns momentos Na Copa Muita força Muito físico A gente viu times Aí se recuperando Conseguindo viradas incríveis Tem que se falar um pouquinho O que você achou Como profissional Da preparação física A Copa do Mundo Porque taticamente A gente conversando Nos treinadores A gente percebe Que não houve Grandes novidades Não houve nenhum avanço Taticamente Mas Uma Copa de muita força É muito físico Flávio Eu vejo da seguinte forma Inovação Eu também acho Que não Não teve nenhuma Do ponto de vista Tático Mas hoje é fato Que a tecnologia Permite todos os times Se conhecerem Sim Né Então E você vê times Que antes Não tinham tanta Tradição De ser organizados Muito bem organizados Os times africanos Alguns times do Oriente Médio Todos muito bem organizados Fazendo um grande trabalho Aí vem Quando se equilibra O padrão tático Se sobressai Ou a técnica O individual Ou então o físico E você vê Que todos os times Fisicamente Agora Aliás Os times mais fortes Causaram problemas Até para times Mais técnicos E ao que dava Todo mundo Praticamente Fim de temporada Poucos Estão aí Com o meio De temporada Como acontece no Brasil Porque todos Seguem o calendário Europeu E mesmo assim Mostrou realmente Uma parte física Interessante E você vê Hoje em dia A conjunção De atletas Muito fortes Como por exemplo O time da Bélgica Altos E técnicos Então eu como Preparador físico Gosto de ver Esse lado Essa evolução Ver um time Como a Islândia Causando problema Dificuldade De jogar contra eles Um time De um país Pequeno Quer dizer Não tem muita Opção de jogador E mesmo assim Muito bem estruturado Taticamente Muito forte Então Do ponto de vista Talvez do ponto de vista Tático Uma grande revolução Não Com certeza não Mas do ponto de vista Físico Vem mostrando Que os atletas Serem além de jogadores Serem atletas Na concepção da palavra É muito importante Com certeza E ainda sobre Parte física Claro que o preparador físico Quer entregar Para o seu treinador Para o seu companheiro De comissão técnica O time melhor Fisicamente possível Mas há uma preocupação Para não estourar o time Porque um excesso De carga De treinamento E até Uma sequência de jogos Muito grande Há essa preocupação Como que trabalhar com isso Flávio É um meio Uma linha tênue Você tem que estar bem Fisicamente Mas tomar cuidado Para não estourar o jogador É bem tênue Eu acredito Assim que Vai muito De Como você Recebe os atletas O Brasil Isso eu falo com ciência Porque trabalhei com Boa parte do pessoal Que fez parte Da seleção Teve seus profissionais Acompanhando Os atletas Em loco Fazendo um relacionamento Próximo com as comissões De cada time Para você ter Esse histórico Dos jogadores E saber o quanto O quanto treinar Quando recebê-los Para o período de Copa Além disso De você conseguir Ter esse Esse histórico Esse mapeamento O que você recebe Na hora As avaliações Que você faz Para determinar O quanto desgastado O atleta vai estar Porque todos eles estavam Com certeza No Brasil E todos os outros times Por conta de se seguir Principalmente O calendário europeu Então Esse mapeamento Que você tem O histórico Mas o mapeamento Quando recebe o atleta É fundamental E aí você tomar As medidas De acordo Com o que você tem Em mãos ali O que você avaliou E mesmo assim Não é garantia De que não vai Ter uma Intercorrência negativa Essa cravar A gente vai fazer isso E não vai acontecer nada É impossível Não tem como saber É impossível Porque você não controla A intensidade do jogo Um movimento Que o atleta faz De diferente Diferente Às vezes de forma inesperada Pode repercutir Numa lesão Para você que conhecia Boa parte Da comissão técnica Dói mais O Brasil O Brasil Ter sido eliminado A gente torce mais Você sabe que Foi feito o máximo Eles acreditaram Numa linha Seguiram essa linha Até o final Mudaram muita coisa Dentro da CBF Da organização Quem pôde acompanhar Viu Em relação A logística A parte tecnológica De preparação física Eles refizeram O centro de preparação física E com certeza Colocaram o que tinha De melhor A disposição no mercado E com certeza Com boa parte Dos maiores profissionais Do Brasil Infelizmente Só fomos eliminados Mas Dessa vez Pelo menos A impressão pessoal Minha A gente foi eliminado Na bola Alguém tem que ganhar Alguém tem que perder Ponto Houve Discussões Em relações A determinados jogadores Que sempre vai ter Quem deveria jogar Quem não deveria Será que devia convocar Esse se estava machucado Se não estava Isso sempre vai ter Muitas dessas polêmicas Também vem de gente Que não acompanha O dia a dia dos treinos Então é É complicado Vamos colocar dessa maneira Então Eu acho que a gente Fez o máximo E perdemos na bola E nesse ponto Apesar de ser triste E doer Eu não vejo Demérito A gente fez o melhor E perdeu Não teve Precisava alguém Sair vitorioso Daquele jogo Ponto E para o corintiano E para encerrar A nossa conversa Agradecer a sua atenção Aqui com a gente Flávio Para o corintiano Que está assistindo a gente Ele está meio preocupado Está Mudanças acontecendo Entrada e saída de jogadores Você pelo menos Está percebendo Que agora Osmar com mais tempo Osmar Loss Para trabalhar Vocês A comissão técnica Mas perspectiva De um time melhor Do que foi agora Nessa mudança De Carilli Saindo Com Osmar Loss Chegando Mas vocês estão Confiantes nisso Vocês têm conversado Sobre isso Com certeza Muito confiantes O torcedor pode ficar Tranquilo em relação A isso Quem conhece Um pouco da história Do Osmar Sabe o quão vitorioso Ele é O trabalho continua Com a mesma seriedade Ou até mais Peças novas chegando Peças de boa qualidade Então agora é Então agora é trabalhar Então agora é trabalhar Os Amistosos deram um bom sinal também Um ótimo sinal Enfrentamos duas das maiores equipes do Brasil E agora a gente coloca todas as fichas na mesa E vamos para em frente Não tem choro nem vela E para fechar mesmo Trabalhar junto Pai próximo Assim Como que é Flávio Para você A gente sabe que trabalhar em família Às vezes é difícil E para você Tudo tem o ônus E o bônus Com certeza Pelo sobrenome É só explicar É filho do Joaquim Grava Então por isso Todos falando Pai e filho Que pai e filho Com certeza Trabalhar com meu pai Para mim é motivo de orgulho No CT com o nome dele Com uma história muito grande Que ele Que ele fez no futebol E principalmente no Corinthians Isso é motivo de orgulho Obviamente tem o ônus De carregar um sobrenome pesado Ele te dá bronca? Muito Meu pai vive na base da bronca Quem conhece sabe A gente é na base da bronca Por isso que eu perguntei Mas é sempre por bem E quem conhece sabe também É sempre por bem Então assim Trabalho com meu pai Trabalho com meu irmão E Isso é motivo de orgulho Eu sou Como todos podem imaginar Somos todos corintianos Então É muito bom Poder tê-lo ao lado É uma pessoa que me espelho Profissionalmente também Não só ao lado pessoal E É isso Legal Tem uma mala pesada Para carregar também Mas Mas está acostumado Estamos acostumados Flávio Prazer em conhecê-lo Muito obrigado Muito obrigado pela entrevista Sucesso Ali no Corinthians No profissional e na base E bom trabalho para você Muito obrigado Agradecer o Flávio Grava Aqui no A Bola Não Para Você acompanha Através do nosso canal no YouTube Só lá acessar Se inscreva Assista Curta o nosso programa E também um grande abraço A todos Que estão acompanhando Através da Rádio Prado No radioprado.com.br Ou a Rádio da Educação Você pode baixar o aplicativo Também Quem tem o celular Android Sempre A Bola Não Para Com a parceria de Premium League E Fantasy Games Que chegou aí Para marcar espaço Tem marcado Já fez uma grande Copa do Mundo E agora vem a expectativa Do Brasileiro Campeonato Espanhol Campeonato Inglês Champions League Campeonato Argentino Até a próxima